Olá pessoal, seguimos aí para mais uma semana da nossa quarentena, a gente espera que todos estejam bem. Então os mercados financeiros hoje eles estão reagindo com mais otimismo, tanto por conta da retomada de alguns países da Europa que estão voltando às atividades mais normais aí ao longo desta semana, e também por conta de uma notícia de uma indústria farmacêutica que tem feito testes de uma possível vacina e parece que está tendo resultados positivos, isso também gerou um ânimo maior para os mercados. Aqui no Brasil a gente está com uma agenda mais esvaziada de indicadores econômicos, então vamos seguir acompanhando as questões políticas e também refletindo aí o bom humor dos cenários estéridos. Então vamos acompanhar, ótima semana a todos e bons negócios! Tchau!